Você sabe que a gente sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas, né comandante? Com certeza Fechando de avião, tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu amor É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Se cara não se garante não O chão de não é o culpado Que tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou o culpado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou o culpado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou O cara não se garante, a culpa é nossa Nunca Se ele não se garante O problema não é nosso Nem um pouco Ah, não é culpado, não Nunca será Nunca serão Seguirá 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 Seguirá